Hoje eu vim trazer ótimas, ótimas notícias. A extrema-direita está desmoronando no mundo inteiro e está batendo desespero em Bolsonaro e nos outros líderes de extrema-direita no mundo inteiro. Ontem saiu uma pesquisa nos Estados Unidos de intenção de voto para a próxima eleição e o Joe Biden está liderando. Joe Biden é o candidato dos democratas que está contra o Donald Trump. Ele está liderando com 15 pontos de diferença. Ele tem 53 e o Donald Trump tem 38 pontos. É a maior diferença da história. Em toda a história da eleição norte-americana, nunca um candidato esteve 15 pontos atrás há apenas 4 meses da eleição. Então é aí que vem o desespero deles. Já saíram notícias na mídia brasileira desde duas semanas atrás. Já está saindo notícia de que no governo Bolsonaro está batendo um desespero porque se o Donald Trump cair, acabou para o Bolsonaro. Eu vou explicar porque acabou. O Joe Biden, que é o candidato democrata, ele é o representante do mercado financeiro. Aí você pode falar, Thiago, não importa. A política externa dos Estados Unidos é a mesma. Não importa quem seja o presidente. E o mercado financeiro, no momento, a prioridade número 1 do mercado financeiro, número 1, antes de qualquer coisa, é eliminar a extrema-direita. Eles perceberam que com o Donald Trump, com o Bolsonaro, com o fascistinha lá de Israel, ou da Polônia, ou da Hungria, não dá para fazer negócios. Você vê o que está acontecendo no Brasil, que é a maior fuga de investimentos da história do país. Foram mais de 40 bilhões de dólares no ano passado, e nesse ano já são 60 bilhões. Aí você vai falar, mas esse ano teve pandemia. Não. O Brasil já tinha recorde de desinvestimento no país em janeiro e fevereiro. Foi o janeiro onde mais tiraram dinheiro do Brasil na história, e foi o fevereiro onde mais tiraram dinheiro do Brasil na história. Aí veio a pandemia, aí um processo que demoraria um ano, aconteceu em dois, três meses. Eles vão medir esforços, não. Eles vão acabar com a extrema-direita. E aí, depois volta o debate político. Aí vira de esquerda contra direita, como sempre foi uma coisa civilizada. Vão eliminar esse pessoal, esses racistas, esses fascistas. Por isso que hoje o Bolsonaro está querendo enviar para o Congresso, já fez tudo, uma nova lei que permite ao Brasil entrar em guerra com o vizinho. Sabe por quê? Porque esse é o último plano do Donald Trump. É o plano desesperado de Trump e de Bolsonaro, que é entrar em guerra com a Venezuela. Os Estados Unidos, assim, quando tem algum problema de popularidade, inventam uma guerra e vamos ver no que dá. Olha só, o Donald Trump está muito atrás. E nos Estados Unidos é praxe. Alguém está atrás nas pesquisas, com a popularidade mais ou menos em baixa, inventam uma guerra. Ou é guerra contra o terrorismo, ou é guerra contra não sei quem. Ou, no caso, não tem nada pra inventar a guerra, vamos inventar a guerra contra os venezuelanos. Só que tem uma coisa. O Bolsonaro já tentou apoiar uma guerra contra a Venezuela no começo do ano passado. Lembra disso? E aí o que aconteceu? Tanto o Bolsonaro quanto o Trump começaram a escalar a tensão contra a Venezuela. Começaram um, tá, 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 declarações. Aí começaram a fazer exercícios militares e tal. Aí os generais norte-americanos falaram, ó, nós não queremos entrar em guerra. Não queremos. Não tem motivo. Não queremos entrar em guerra. Os Estados Unidos, é claro, eles querem tirar o Maduro de lá e eles querem colocar alguém, seja o Guaidó, que é um corrupto já, já, que já tá comprovado que ele é corrupto, ou seja qualquer outro, eles querem colocar alguém pra entregar todo o petróleo da Venezuela, que é maior do que o petróleo que eles já roubaram do Brasil, eles querem entregar pros Estados Unidos. E isso, o mercado financeiro ficaria felicíssimo, mas não seria um, não seria um acordo entre eles jamais, porque o mercado financeiro percebeu que gente como o Donald Trump, os Estados Unidos já tem mais de 100 mil mortes por coronavírus, o Brasil já tem 76 mil mortes, já perceberam que esse tipo de pessoa é péssimo pra economia. Mas tanto os militares norte-americanos quanto os brasileiros falaram que não. Primeiro os norte-americanos falaram, nós não vamos pra guerra, não queremos isso, e se um americano morrer tentando invadir a Venezuela é uma tragédia. Os militares brasileiros falaram, não, a Venezuela tem um baita de um exército, a gente vai entrar em guerra, gastar recurso, gastar vida, as pessoas vão morrer pra uma guerra pro Donald Trump? Ah, ah, o Bolsonaro continuou insistindo. Até que um dia, o Putin, o presidente da Rússia, o Putin, ele colocou, ele enviou um porta-aviões, ele enviou um avião de guerra cheio de armamentos pra Venezuela. Naquele dia, o Bolsonaro, no dia seguinte, o Bolsonaro fez uma live, ele faz toda quinta-feira, e ele falou, pô, a Rússia mandou um avião de guerra, eu que não vou me meter lá, eu tenho medo. Ele falou, eu tenho medo, eu não vou me meter lá. Faz duas semanas, saiu a primeira pesquisa, assim, depois da pandemia, porque a pandemia começou a reabertura, a gente não tá depois da pandemia, mas depois começou a reabertura nos Estados Unidos. E o Donald Trump tava 14 pontos atrás do Joe Biden. Aí saíram outras pesquisas, um pouquinho mais otimistas, em que ele tava 11 pontos atrás, 12 pontos atrás. Aí a mesma pesquisa que saiu falando que ele tava 14 pontos atrás, mostrou ontem que ele tá 15 pontos atrás. E as outras que diziam que ele tava 11, 12 pontos, ele já tá 13, 14, então ele tá em queda, e o Joe Biden tá em ascensão. Ah, os Estados Unidos começaram a fazer exercícios militares na costa da Venezuela, é. Começaram a colocar navios de guerra a 30 milhas náuticas da costa da Venezuela, e chegando mais e mais e mais perto, fazendo exercícios militares e provocando. E, enquanto isso, o Bolsonaro, em tempo recorde, e assim, nas pressas, fez um projeto de mudança na lei, em que o Brasil pode, porque até então era proibido por lei, o Brasil pode usar militares e usar guerra contra vizinhos, porque até então o Brasil não poderia entrar em guerra contra vizinhos, a não ser que tivesse um motivo claríssimo. O Bolsonaro vai enviar esse projeto de que o Brasil pode entrar em guerra com vizinhos, porque o que acontece é o seguinte, o Bolsonaro tá desesperado. Vamos supor, Donald Trump perde a eleição, entra o Joe Biden. Sabe quando o Bolsonaro, ele fala, ah, estamos fazendo um acordo com os Estados Unidos? Geralmente é um acordo fake que nunca dá em nada. Falou que o Brasil ia entrar na OTAN, que é o Tratado dos Países Atlântico Norte. Claro que não entrou, o Brasil não entrou na OTAN, porque o Brasil, geograficamente, pra quem sabe que a terra não é plana, vê que o Brasil está no hemisfério sul, não tem como entrar na OTAN. Já foi uma, ah, o Brasil entrar na OCDE, o Donald Trump traiu o Bolsonaro e indicou a Argentina que tava pra eleger um presidente de esquerda. Se é um presidente alinhado ao mercado financeiro, ele começa a falar, quer saber, Brasil, vocês são uma pseudo-ditadura, sanção econômica. Quer saber, esse acordo não sai porque é você, Bolsonaro. Quando mudar de presidente, sai acordo. Com você não sai. Aí o pessoal da direita, o gado bolsonarista, começa a falar, pê, peraí, mas a gente fez tudo pelos Estados Unidos e agora os Estados Unidos estão contra a gente por causa do Bolsonaro. Aí o pessoal do mercado financeiro brasileiro fala, peraí, eles já não querem o Bolsonaro. O PSDB, que é o partido representante do mercado financeiro do Brasil, já emitiu nota contra o Paulo Guedes. A Globo já começou a criticar a política econômica do Bolsonaro todos os dias. Não citam Bolsonaro e Paulo Guedes diretamente, mas é crítica à política econômica todos os dias e batendo no Bolsonaro. Sempre tem notícia nova na Globo contra o Queiroz, contra o Bolsonaro. Assim, começaram a bater no Bolsonaro porque já viram que não dá. Porque o mercado financeiro está começando a acenar. Minha opinião, Thiago, sendo de esquerda, não tem acordo possível com o mercado financeiro. Até tem um acordo que coloca a esquerda no poder, de alguma maneira, que tira a extrema-direita, que é a prioridade de todo mundo, mas depois solta a míssil no mercado financeiro. Por que o mercado financeiro? Já solta a míssil e continuamos criticando e continuamos sendo inimigos do mercado financeiro porque o que eles querem é a escravização do povo brasileiro. Pode ter acordo, mas não pode ter confiança. Porque a última vez que a esquerda resolveu confiar no mercado financeiro foi a Dilma em 2015. Sabe o que aconteceu, Han? Ela levou um golpe. É isso que acontece. O Ivo Morales começou a melhorar a vida na Bolívia, ele levou um golpe de Estado. E é isso que acontece quando alguém tenta começar a melhorar a vida do povo muito. Então não se pode confiar no mercado financeiro 100%, mas para tirar o Bolsonaro, até lá, ó, tá bom, vamos juntos contra o inimigo maior. Depois a gente se degladia aqui, esquerda contra direita, numa maneira civilizada. É isso. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, deixa o seu comentário porque é um tema muito difícil. E eu vou ler os comentários e vou responder. Falou. E se inscreve no canal.